Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, dia 9 do 9 de 2024, vamos a nossa reflexão, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos lá em Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Vamos a nossa reflexão, né? Aproveite cada dia para investir em relacionamentos com Deus, familiares e amigos e irmãos em Cristo Jesus. Não deixe que o tempo seja desperdiçado com coisas que não são importantes. Peça a Deus que lhe ajude a decidir o que é importante e o que não é. Aproveite o tempo que tem para fazer o bem. E não deixe que a noite chegue sem ter aproveitado o máximo. Ó Deus eterno, dai-me a sabedoria para usar o tempo de hoje para fazer o melhor, o correto, o bem e o produtivo. que eu possa investir o meu tempo em coisas que duram. E aqueles que nos abençoam. Ajuda-me a usar o meu tempo para influenciar e abençoar aqueles que estão ao meu redor. Para que possam se aproximar mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. A todos vocês aquele abraço. Não esquece de, ó, segunda, quarta e sexta, às 21h30, vir comigo no meu programa A Vida em Palavras. Que Deus abençoe a todos vocês. Ó, quer comprar suas fazendinhas de 20 mil metros quadrados na natureza, terra com água nascente. Fazendinhas de 20 mil metros quadrados. Ali, logo ali em Fortuna de Minas, em Esmeraldas. 20 mil metros de terra, água nascente, financiamento próprio. Então, ligue 319-9726-2973. Venha adquirir suas fazendinhas nessas terras maravilhosas, nesse lugar de paz, muita natureza e muita água nascente. Ligue 319-9726-2973. Agora, para vocês, é, entrar em contato comigo, no momento evangelizar, no momento reflexão e no programa A Vida em Palavras, 319-9102-6513. Um abração para vocês e tenha todos um ótimo início de semana. Que nessa segunda-feira, sejam todos abençoados e nós tenhamos uma semana maravilhosa. Venha comigo, às 21h30, com o programa A Vida em Palavras, com Marli Valadares, diretamente do estúdio da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. A rádio contagiante. Vem para a TV Rádio Imperatriz junto comigo. Vem embora, vem todos comigo. Abraço e Deus abençoe cada um de vocês.